É importante ganhar da Colômbia, porque assim, se tiver que enfrentar o Uruguai em algum momento, é melhor que seja na semifinal, com um jogo a mais na caminhada, pra ir ganhando corpo, porque o que vai classificar já é lógico. E pegar uma quarta de final contra um Panamá, um Estados Unidos, eu acho mais negócio. Esse Uruguai, que tá muito, muito, muito azeitado nesse momento, e que tá com mecanismos muito consolidados já com o Bielsa, se der pra passar uma fase pra frente... Pra desenvolver mais, né, Léo? Um pouquinho mais de time. Fala, Igorizada, apaixonados pelo futebol. E o Brasil ganhou, conseguiu golear o Paraguai, conseguiu passar diante do Paraguai, e agora pega a Colômbia mais aliviado. Vem que a Colômbia também é uma pedreira, mas... O Brasil jogou muito bem, Vinícius Júnior foi um grande destaque, fez dois gols. Savio também jogou muita bola, Paquetá errou o pênalti, mas fez outro. Não jogou aquelas coisas, mas tá de bom tamanho, o Brasil goleou o Paraguai, e agora tá num pé nas oitavas de finais. Créditos do vídeo ao ESPN Brasil. Deixa o seu like, se inscreva e vamos para o vídeo. Jogador de beirada, eu acho que, por exemplo, Estevam do Palmeiras, próxima da FIFA ou eliminatórias, o Dorival não pode desconsiderar com o que esse menino tá jogando e com a maturidade que ele tem com 17 anos. Tem jogador que com aos 20 não tá pronto, tem outros que aos 17 mostram muita coisa. Mas essa seleção aqui hoje teve uma... Não é também gana e raça que faltou, essas coisas... Que faltou raça no outro jogo. Faltou acertar o jogo. E foi um time diferente o adversário. A gente pode esquecer como jogou a Costa Rica. Ah, mas a Colômbia ganhou. É verdade. Ganhou por onde o Brasil não jogou. O meio. Por dentro. E o Brasil fez o gol onde, primeiro? Por dentro. Quer dizer, não pode esvaziar ali. Você pode ter um chamado falso nove. Tá bom. Mas aquela zona precisa ser ocupada em algum momento. O que não dá é pra ficar buscando só as beiradas e o centro vazio. Só que hoje o Vinícius ganhou 110% dos confrontos do lado esquerdo. E com o Wendel, que é um lateral que dá um pouquinho mais de consistência pro setor. E com o Savinho do lado direito. Eu acho que a seleção foi bem, pegou um adversário diferente e era um jogo delicado. Era delicadíssimo. O Brasil poderia... Jogo tenso. Mas que o Brasil resolveu... Poderia se complicar. Então o Brasil foi muito bem, mas num processo de evolução. Dá pra jogar muito mais ainda. É verdade. O próprio Vinícius Júnior pode jogar mais ainda. Mas, finalmente, a gente viu uma partida do Vinícius Júnior. Não que tenha ido tão sempre ruim e tal, etc. Mas um jogo onde tem coisa ali pra ele melhorar, tem. A gente pode discutir isso. Mas num jogo onde realmente a gente pode olhar e falar, não, o Vini hoje foi o cara do jogo. A gente fala muito o Rodrigo sendo o cara da seleção. Hoje o Vini realmente foi esse cara que a seleção precisa. E desde o início, né? Desde o início. O Calçad falava da boa participação da seleção. Boa noite. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Na realidade. O Calçad falava da inteligência da seleção brasileira pra jogar pelo centro. E foram algumas jogadas por ali desde os primeiros minutos, com boas triangulações. Mas o Brasil levando perigo pelos lados também. Em especial com o Vinícius do lado esquerdo. Nas primeiras bolas que ele pegou, já dava pra perceber que em termos de intensidade e um desejo de ser protagonista do jogo, as coisas estavam funcionando pra ele. E ele foi muito perigoso. A jogada do primeiro gol, que é o primeiro gol do Brasil na Copa América, começa com ele do lado esquerdo. Aí ele faz o movimento em diagonal. Bons passes do Rodrigo, do Bruno Guimarães. Uma assistência maravilhosa do Paquetá. Pra ele que ainda teve a clara evidência de não querer bater logo que a bola chegou. Ele dá um toque pro lado direito, limpa a jogada pra poder finalizar. E depois o Paraguai ofereceu dois gols pra seleção brasileira. No intervalo tava 3 a 0. Com o gol no rebote do chute do Rodrigo, o gol do Savinho, o primeiro dele pela seleção. É o rebote do goleiro que o Espinosa ajeita pra ele bater. E o segundo gol do Vinícius. É um gol que o Alderete também praticamente para a bola pro Vinícius tocar pro gol. O Alderete que se redime depois, né? Comecei no segundo tempo com um belíssimo gol. Mas foi um jogo balanceado da seleção brasileira. Digamos que o Brasil voltou ao normal. O anormal é uma atuação como foi contra a Costa Rica. E no departamento das diferenças entre os adversários, a Costa Rica protegeu o frontal da área muito bem contra a seleção brasileira. Não foi que não houve tentativa de entrar. Houve. Mas a Costa Rica fechou bem a parte da frente da área, coisa que o Paraguai não fez. E com 15 minutos, o Brasil poderia ter levado um gol no chute de longe do Bobadilha. Sim. Que desviou na cabeça do militão e o Alisson fez uma boa defesa. Logo depois, outra finalização do Bobadilha que o Alisson defendeu, essa de mais perto. Então a Costa Rica fez duas finalizações em 90 minutos com 15. A seleção paraguaia já tinha pelo menos oferecido alguma coisa. O Brasil teve mais espaço para jogar hoje e foi mais inteligente com a bola nos pés. O que seria o absolutamente esperado e foi o que aconteceu. O Paraguai, em certo momento, foi até ousado, né, Bertolos? O Paraguai, a gente estava até comentando na redação, em alguns momentos, uma pressão mais alta ali na saída de bola da seleção brasileira. Coisa que a Costa Rica não fez. E chegou no segundo tempo, até em virtude do gol, logo de cara no começo do segundo tempo, se soltou, foi para frente, acreditou, claro que acabou dando espaço, né? Inclusive o Brasil tem mais um pênalti, inclusive aí, convertido pelo Paquetel, que tinha perdido o primeiro. Mas o Brasil acabou encontrando também espaços que eu, de certa forma, imaginava que encontrou uma certa facilidade contra o Paraguai. A gente estava até analisando isso depois do empate com a Costa Rica, né? É isso, William. Bom, boa noite, bom dia. Bom dia. Bom dia aos nossos companheiros, ao fã de esportes. Eu acho até que para o Brasil não era mau negócio convidar o Paraguai a pressionar, convidar o Paraguai a subir para justamente oferecer esse campo, né? Coisa que a Costa Rica não faria de maneira nenhuma. Aliás, o André citou as duas finalizações apenas da Costa Rica no primeiro jogo. Nenhuma delas na direção do gol, né? O Alisson estreou na Copa América hoje, de fato. Foi, foi. Com duas boas defesas, uma em cada tempo. E a seleção brasileira conseguiu trabalhar melhor para achar os espaços, mas aí acho que muito mais na capacidade de associação entre os seus jogadores, na capacidade de... Eu gosto que os nossos vizinhos, né? O povo de língua espanhola usa um termo que é pequenas sociedades, né? Os jogadores trabalhando com aproximação, com toque. E acho que o primeiro gol da seleção brasileira é assim, é para repetir para amanhã no trabalho de vídeo, repetir e falar É isso que a gente quer, né? Porque a gente consegue fazer. O Vinícius procurando o Rodrigo. O Rodrigo fazendo uma parede muito inteligente. E rápido. E rápido, né? Toca, devolve, ultrapassa. O Paquetá achando o Vini. A mecânica do gol... O gol pelo meio foi bem isso. Sim, a mecânica do gol até em algum momento lembra o gol contra a Croácia na Copa do Mundo, né? Que é com o Neymar e com o Paquetá por ali também. Então, o Paquetá com a participação super importante nos gols. O mental do Paquetá é relevante nisso, porque ainda carregando todo o peso que ele está carregando, a gente não sabe... Ele perde um pênalti e faz questão de bater o outro. A gente não sabe quando exatamente será o veredito. E acho que isso deve deixá-lo ainda mais ansioso, né? Porque ele ganhou mais tempo para apresentar a sua defesa. Então, a gente não tem noção dos tempos do processo. Mas ele se recuperou bem do pênalti perdido, né? Com participação nos gols, assumindo a responsabilidade por cobrar o outro pênalti. E foi o melhor jogo dele nesse ciclo. Nesse ciclo Amistosos Copa América, né? Porque ele tinha ido muito bem nos jogos, nos primeiros jogos do Dorival, lá em março. E isso ajudou. O Brasil hoje teve um meia criativo que deixasse os atacantes em condição de finalizar. Acho que o Savinha aproveitou bem a chance, não só pelo gol, mas também pela movimentação, por conseguir construir. E o lado direito, como não tem um lateral tão apoiador, dependia basicamente dele. E ele conseguia construir isso muito bem. E é óbvio também, gente, que fazer um a zero nesse tipo de jogo, talvez se tivesse feito um a zero contra a Costa Rica, o jogo poderia ser exatamente igual a esse. Mas o que aconteceu foi assim no jogo de hoje. E aí o Paraguai já sabia que seria eliminado com a derrota. Então o que ia fazer o Paraguai no segundo tempo, né? Pra ir pra casa, vamos pelo menos tentar aqui. Mas muita diferença técnica, né? O Paraguai realmente mostra que vai enfrentar dificuldades, mesmo com todas as vagas pra Copa do Mundo, da Comebol, vai enfrentar dificuldades pra chegar à Copa do Mundo e vai ter muita dificuldade no trabalho. Pro Brasil, é importante ganhar da Colômbia. Porque, assim, se tiver que enfrentar o Uruguai em algum momento, é melhor que seja na semifinal, com um jogo a mais na caminhada, pra ir ganhando corpo. Porque o que vai classificar já é lógico. E pegar uma quarta de final contra um Panamá, um Estados Unidos, eu acho mais o negócio. Esse Uruguai, que tá muito, muito, muito azeitado nesse momento e que tá com mecanismos muito consolidados já com o Bielsa, se der pra passar uma fase pra frente... Pra desenvolver mais, né, Léo? Um pouquinho mais de time. Uruguai que enfiou cinco na Bolívia. Uruguai também já tá na próxima fase. O Léo... Comecei falando sobre o Vinícius Júnior. O Léo citou Savinho. Falamos aqui de Rodrigo. Hoje dá pra gente dizer que a gente viu o melhor de vários jogadores sob o comando do Dorival, que é um período muito curto, mas a gente teve o melhor de alguns jogadores ali sob o comando do Dorival Júnior. Boa noite, William. Boa noite. André, Léo, professor Calçad, as fãs e as fãs do esporte. Bom dia, né? Eu acho que o dia só começa quando a gente acorda. Mas não vamos entrar nessa discussão. O dia começa três da tarde. Não, né? Ah, tá, quem não é? O dia do Calçad começa, por exemplo, por aí também, né? Eu concordo com você. Tudo bem, vou discutir. O meu vai começar bem tarde amanhã. Aí os dois que acordam depois de meio-dia. O Pedro e o Valmeida, na estreia do Brasil, quando a gente batia o papo, ele chamou a atenção, porque na seleção brasileira eles conseguem acompanhar um pouco mais os treinamentos, que cerca de 80% do tempo o Dorival treinou sistema de marcação. E a gente até comentou, olha, deu para ver que o jogo refletiu o que aconteceu nos treinamentos, porque mesmo contra uma Costa Rica quase inofensiva, como se mostrou contra o Brasil e no jogo contra a Colômbia, então isso facilita, mas o Brasil anulou a Costa Rica da construção, a criação, mas faltava muito com a bola. E a gente falava, falta o quê? Associação. Como o Brasil não tem um jogador fixo de ataque, tem que ter a movimentação, essa movimentação tem que ser encaixada, tem que ter harmonia. Eu desconfio que do jogo da Costa Rica, para o jogo contra o Paraguai, o Dorival pesou um pouco mais a mão nos treinamentos de construção de jogo. Só isso explica o fato do Brasil ter um jogo, como gosta de dizer o professor Calçade, mais fluido. Ah, perfeito. Um troca de passes, com os jogadores se aproximando, a jogada do primeiro gol é uma jogada muito bonita. E eu concordo totalmente contigo, em relação à geração. Isso é uma loucura, tratar essa geração como uma geração de jogadores de baixo nível, quando a gente tem referências de Real Madrid, referências de outros times importantes, jogadores que atuam na Premier League, que é o principal campeonato do mundo. Isso é uma loucura, uma completa falta de conexão com o que acontece no futebol o ano inteiro. Essa vem da visão que o jogador resolve tudo sozinho. Nunca em time e grupo, sempre ele vai resolver sozinho. Em algum momento, para o Brasil, porque o Brasil tem que resgatar o jogo brasileiro. Sim, mas o jogo brasileiro dentro do futebol que se joga hoje. E aí, essa ideia do protagonista, o jogador... Não, essa seleção tem muitos candidatos a protagonistas, inclusive no banco de reservas, que podem aparecer jogo após jogo. Um dia aparece o Hendrick. O Andrés Pereira é um cara que pode ser protagonista num jogo. O Martinelli pode aparecer em outro jogo. A gente tem um monte de Andrés Pereira, pode ser como você falou. E jogadores que não foram convocados. É uma geração rica de qualidade. Só que o Brasil precisa ter um tipo de jogo que permita que, ao longo de 50 jogos, o Vinícius Júnior brilhe mais vezes do que vai brilhar, sei lá, o Savinho, que é muito bom jogador. Mas o Savinho vai ter o seu dia de protagonista. E vai ter outro dia que vamos ter dois protagonistas. Porque o futebol de hoje é assim. E essa desconstrução da ideia do Brasil individualizado, individualista, que é um entrave para a seleção brasileira e um entrave para o futebol brasileiro, tem que acontecer gradativamente, é sofrida, porque está acontecendo desde a época do Tite, mas aí tinha o Neymar ali com, sabe, o total protagonismo. Não, mas precisa ser conversado com o Neymar o dia que ele voltar, porque enquanto é uma questão virtual. E com os jogadores que também vão querer olhar para ele e passar para ele. Sim, o Neymar joga no Neymar, o Neymar joga no Neymar. Eu não tenho a menor dúvida que o Neymar, ao longo de 50 jogos, vai desequilibrar mais jogos que qualquer jogador, se ele estiver comprometido em forma, em bom nível técnico, fisicamente bem. Mas esse jogo das pequenas sociedades, é isso? Isso. Que os castelhanos gostam de falar, é um jogo que o Brasil precisa praticar melhor. Eu acho que hoje teve lapsos de bons momentos disso. Não gostei muito, em alguns momentos, da distância das linhas do meio campo e zaga. Eu achei que tinha um pouco de espaço ali, mas eu gostei corrigido. E resumindo, o jogo de hoje foi uma evolução do que aconteceu contra a Costa Rica. Não quer dizer que vai evoluir mais contra a Colômbia. O futebol sobe e desce. É um adversário com características completamente diferentes. Mas é um jogo mais também com a cara do Durival. É. Que combina mais com o treinador. É um desafio maior, mas combina com o treinador. O Alves, do 10 dribles, foram 17 do que nos três jogos anteriores. Que foram 16. Três anteriores. Ele tenha sido melhor sucedido do que nos outros. O Costa Rica tinha três jogadores cercando ele, hoje não. O que muda é isso. A zona do campo, onde o Vinícius recebeu e o que ele encontrou pela frente. O Vinícius, o Paraguai não era aquela equipe da Costa Rica fundada dentro da área. Então o Vinícius recebia num espaço curto, sem a distância para o jogo dele. O Paraguai permitiu isso. E aí é um erro do Paraguai? Não, é uma forma de jogar. A maioria das equipes vão enfrentar o Brasil assim. Porque quando você vai para uma Copa do Mundo, a maioria vai pegar e vai enfrentar. Vai jogar. Você pega uma Inglaterra, ela vai jogar. Você pega a Itália, ela vai jogar. Alemanha. E aí, eventualmente, você vai encontrar uma equipe no fundo, só especulando. Quando isso acontece, o que fez o Dorival? Dorival tirou o Rafinha, colocou o Savinho, justamente para esse jogo mais curtinho que faz o Savinho dentro da área, no espaço curto, para ir para a linha de fundo no jogo anterior. E ele entrou com o Savinho, talvez imaginando que o Paraguai fosse também oferecer esse tipo de resistência, entrou o Savinho. Já o Vinícius recebeu com aquela distância para tocar na frente e chegar na frente dos marcadores. Muitas vezes no mano a mano. Então isso justifica um jogo diferente para o Vinícius, mais apropriado ao estilo dele. Sim. Potencializou o Vinícius. Que nem todas as equipes vão jogar com cinco, quatro e tal, porque elas não oferecem muito o jogo. Mas eu acho que dá para melhorar. Acho que dá para pensar... É claro que o Dorival tem uma intervenção emergencial. Se ele ficar testando muitos modelos de seleção brasileira, ele não vai desenvolver nenhum. Ele precisa achar um caminho... É isso. É isso. Mas assim, em algum momento, não vou nem pensar na volta do Neymar. Talvez ele volte em algum momento. Tá bom. Quem que sai? Sai, teoricamente, sai o Rodrigo, se ele for jogar por dentro. Ou o Rodrigo vai para o lado direito. Mas o Brasil poderia ter uma dupla de volantes. E não três jogadores no meio de campo e ter um quarteto. Tem. Mas aí você tem que ter a solidariedade quando perder a bola, os caras voltarem. Isso a seleção faz. Com o Neymar já é diferente. E só para falar do Vinícius. O Vinícius não precisa botar na cabeça dele que ele tem que ser o cara da seleção e assumir esse espaço que o Neymar trouxe para ele. Eu sou o cara da seleção. Ele não precisa disso. Ele será esse jogador... Naturalmente. Naturalmente jogando o jogo que ele tem para jogar. Em alguns momentos, você fica a impressão que ele quer ser o cara da seleção. Ele força o lance um pouco a mais do que forçando o Real Madrid. Ou ele traz para... Ou ele acredita ter essa responsabilidade também de fazer a diferença. Mas um pouco ele tem isso. Só não precisa ter uma responsabilidade tão grande tantas vezes. Isso interfere nas decisões dentro de campo. Tem interferido. É, o Brasil jogou com raiva. Primeiro jogo da Copa América. E jogou muito mal. E ficou devendo contra a Costa Rica. Mas hoje conseguiu um bom futebol. Conseguiu jogar muita bola. Parabéns à seleção brasileira. Parabéns Vinícius Júnior. Você joga muita bola. Eu acho que deveria colocar o Bento no gol. Porque o Alisson está deixando muito a desejar. Muitos gols tomados. Muitos gols boos. Vamos ver os próximos jogos. Como se vai sair a seleção. Deixa seu joinha. Se inscreva. E até o próximo vídeo.